Em virtude da paralisação nas escolas da rede estadual de ensino de Mato Grosso no ano de 2016, a reposição de aulas serão aplicadas a partir do dia 10 de janeiro. Os profissionais interinos terão que assinarem um novo contrato sem remuneração, exceto aqueles que ainda não receberam seus pagamentos. Então, é o seguinte, a Secretaria de Estado teve um contrato com alguns profissionais no ano de 2016, por algum motivo ou outro, e esses profissionais aderiram à greve que houve geral no estado de Mato Grosso por quase 60 dias. E esses profissionais, eles receberam, eles foram remunerados no seu salário. Eles não cumpriram com o seu contrato que venceu em 23 de dezembro, mas eles não cumpriram com ele integral. Houve a reposição já em 2016, aos sábados, feriados, houve reposição, mas continua que termina agora dia 31 de janeiro. O janeiro é referente a fim de junho, julho e início de agosto, que a greve acabou dia 8 de agosto, se não me engano, 7 ou 8 de agosto. Então, esse contrato é para prestação de serviço referente a esse tempo já recebido, mas não trabalhado. Somente isso. Não há nenhuma exigência do governo que o servidor assine esse contrato, de forma nenhuma, não tem nem como exigir isso. Então, assim, vai ser chamado para a escola, se vier a assessoria também nós vamos explicar o que está acontecendo. Ele não é obrigado a assinar de forma nenhuma, ele vai ser esclarecido do que pode acontecer e do que não pode acontecer. Se a opção de assinar ou não é do servidor. Mas ele é obrigado a dar essas aulas durante 20 dias? A secretaria diz da seguinte forma, ele recebeu por esse trabalho, mas ele não trabalhou. Então, entende-se que ele teria que trabalhar. Esse contrato é porque o Sintep afirma que o servidor, a pessoa não pode trabalhar sem ter um vínculo. Então, é um vínculo de prestação de serviço apenas.